Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Berg Tomás e esse é o quadro Aperte o Play. O meu convidado de hoje foi vereador e é pré-candidato a vereador em Morada Nova. Estou falando de Giovanni Barros. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Berg. Um prazer ter você aqui, meu amigo. O prazer é meu. Alegria imensurável de estar aqui no seu estúdio. Inclusive, um belíssimo projeto. Estou vendo aqui. Parabéns. Obrigado, Giovanni. Giovanni, como é que anda a faculdade? Você já terminou? Concluí em janeiro. Aliás, concluí em dezembro. Dezembro. E colei grau em janeiro. Dia 10 de janeiro. E estou aguardando agora fazer o exame da ordem. Para poder advogar no próximo ano, se Deus quiser. No momento, por conta da pandemia, a UAB cancelou os exames. Então, acredito que agora é só no próximo ano. Giovanni, existe uma lei, se eu não me engano, um projeto de lei, que foi aprovado pelos vereadores para ajudar as pessoas que fazem faculdade em Quixadá. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, Essa lei está funcionando normal. Na verdade, é uma lei que dá o direito do universitário a condução, que é justamente o transporte escolar universitário. Inclusive, esse projeto é interessante. Era um projeto de resolução e, quando eu estava vereador, estive vereador no parlamento, nós fizemos uma revisão à lei orgânica. Certo. E eu puxei, eu estava à frente desse trabalho como relator e colocamos na própria lei orgânica, porque já existia na lei orgânica, só que ela foi alterada. Só que foi alterada através de um projeto de resolução. E não poderia, só poderia ser alterada a lei orgânica através de uma proposta de emenda à lei orgânica. Porque a lei orgânica é a nossa Constituição Municipal. Portanto, fizemos esse trabalho como relator e deu esse direito, e até hoje tem esse direito dos universitários, nos municípios com a distância de até, acho que é 100 quilômetros, e que Xadá enquadra, porque é 80 quilômetros. Antes, só dava direito os universitários de Limoeiro do Norte. Certo. Por isso que nós ampliamos a questão da quilometragem, porque veio a católica, hoje é a unicatólica, hoje é a universidade, antes era a faculdade. Então, muitos universitários de morada nova, fazendo faculdade de Xadá. E aí foi preciso alterar a lei para poder beneficiar esses universitários. E eu também participei desse processo. Coisa boa, né? Agora que essa proposta partiu também da Ana Cristina, acho que ela foi quem puxou também, justamente nessa questão, porque na época ela também era universitária, e via a dificuldade dos universitários, né? Isso aí. Portanto, foi um projeto realmente de grande valia, e que está valendo para todos os universitários. Muito bem. Giovanni, você é pré-candidato por qual partido? Eu sou pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Ah, você antes era do... Eu pertencia ao antigo PMDB, que atualmente é o MDB. Certo. Passei para o PSD, porque eu pretendia ser candidato a deputado estadual. Então, até lancei minha pré-candidatura. E aí eu fui e fiz a minha filiação no PSD, porque o MDB não ia me dar legenda. Então, eu tinha a pretensão, mas aí não deu certo, e atualmente eu tinha também a pretensão de ir para o PP. Mas aí o Vanderlei falou comigo, o PP, partido de pré-candidatos, que os candidatos na questão dos votos, aqueles que tiraram 500 votos, 400, 500, ou seja, nessa faixa etária aí. E como eu tinha tirado 1.382 votos, então eles não me queriam lá. Até que eu queria. Mas eu entendo, eu entendo muito bem. E o Vanderlei falou comigo, eu disse, Vanderlei, eu estou aonde você estiver. Certo? Então, não tem problema, eu estou indo... Pode fazer a ficha aí que eu assino. E assinei. Hoje você está no... No PT. No PT. Muito bem. Por conta do Vanderlei. Por que você escolheu esse partido? Veja bem, eu não escolhi. Na verdade, o partido me escolheu. Olha aí. Porque assim, Berg, nós não votamos em partido. Nós não votamos em pessoa jurídica. Nós votamos na pessoa física. Então, eu não vejo nenhuma diferença porque... Ah, porque é PT. Ah, porque é PMDB. É PSDB. É PSL. Não tem nenhum problema. Inclusive, o presidente da República foi eleito pelo PSL, já saiu do PSL, já criou um novo partido. Então, as pessoas votam em pessoas. O partido é um meio legal para poder você ter uma filiação e para ter uma votação de representação tem que ter partido. Eu até sou... Eu entendo, porque isso aí é constitucional, certo? Mas que poderia ser, através de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, modificar e eu sou favorável que a pessoa seja candidato pelo próprio CPF. Eu quero ser candidato. Eu não preciso entrar em partido. Eu defendo isso. Só que isso aí não tem validade nenhuma ainda. É por isso que nós buscamos um partido para fazer uma filiação para ser candidato. Quem quiser ter representação tem que entrar no partido. Mas aí eu não vejo nenhuma diferença do PT a nível nacional a nível nacional com relação às críticas do PSDB, do PMDB e nem de qualquer outro partido. Não vejo partido para mim todos são iguais. Geovane, na eleição passada, você quase foi eleito, bateu na trave, vamos dizer assim. Você tirou mais votos do que na eleição anterior ou não? Não. Eu tirei menos votos. Na eleição anterior que eu fui reeleito, eu obtive 1.477 votos. E na última eleição, em 2016, eu obtive 1.382 votos. Eu fui o 12º vereador mais votado do município e, por incrível que pareça, fiquei fora do parlamento. por conta de candidatos que tiveram suas pré-candidaturas indeferidas e isso prejudicou justamente uma cadeira do meu partido, ou seja, que seria a minha cadeira que o povo teria me otorgado nas urnas. E isso me prejudicou porque os candidatos indeferidos, somando os quatro, obtiveram, que faziam parte da minha coligação no meu partido, foram, somaram 1.915 votos, esses votos não foram computados, foram considerados nulos pela justiça eleitoral e o voto da legenda faltou 99 votos para completar essa cadeira. Então, nós perdemos 1.915 votos se um dos quatro candidatos tivesse sido aprovado, tinha sido deferida e os votos tivessem sido computados, só apenas um deles eu teria entrado direto. E também para mim entrar direto com os meus votos faltou 41 votos. Se eu tiro mais 41 eu tinha entrado direto. Mas é isso mesmo. É a vida, faz parte. faz parte. Giovanni, o que te motiva a querer ser novamente vereador? Ah, bem, o que me motiva é eu estar preparado, ou seja, me qualifiquei e gosto da política, eu vejo que a política é um meio viável para poder ajudar as pessoas, principalmente a coletividade. Eu entendo que a política ela tem que o objetivo da política é o bem comum, ou seja, é o bem das pessoas. E além de gostar de política, nós temos a pretensão sempre de ter uma representação, principalmente no legislativo, para poder representar classes sociais, para representar comunidades, eu moro em um bairro, mas o vereador, na circunscrição do município, ele representa comunidades, de modo geral, e é isso, eu vejo que a política é o meio viável, portanto, é difícil, não é fácil, você ser um homem público, principalmente o vereador, porque o vereador até o nome termina com dor, no final. O que é que é mais difícil, Giovanni, você que já foi vereador? Porque, Berg, a demanda é sempre maior, as questões sociais que atingem a sociedade, principalmente os pequenos, eu falo pequenos, essa palavra que eu utilizei muito no parlamento, os pequenos são aqueles, os necessitados, as pessoas carentes, né, então, essa questão é uma questão que a gente, que eu trago comigo, para que a gente possa trabalhar projetos sociais, e que possa vir beneficiar, principalmente, os pequenos, essas pessoas que precisam de uma voz no parlamento, que precisa, então, só que essa demanda é muito grande, e isso, o parlamentar, o vereador, ele passa a ser um ajudador do povo, confundem com assistente social, né, é um eterno servidor, porque ele está ali para servir, e outra coisa, não tem hora certa, bateu na sua porta até de madrugada, você tem que atender, então, principalmente, quando você mora numa comunidade, que você tem seus amigos, e muitas das vezes, existe aqueles, é urgência e emergência, né, ela não escolhe hora e nem dia, verdade, então, nós estamos sempre atentos a isso, eu presenciei isso na pele, porque passei oito anos no parlamento, e, então, vivenciei isso, né, Berg? Mas, foi um aprendizado muito grande, não só com o povo, de modo geral, mas foi um aprendizado muito grande no parlamento, porque eu passei a conhecer os trâmides do legislativo municipal, onde eu fui secretário durante os oito anos, eu fui secretário da mesa diretora, três mandatos de dois anos, que foram seis anos, seis anos, então, eu conheço profundamente o que é regimento interno da Câmara Municipal, conheço profundamente a lei orgânica do município, e também conheço um pouco da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, porque quem faz direito, faz direito constitucional, então, é discutido demais o direito constitucional, e eu conheço também uma parte da nossa Carta Magna do país, que rege o nosso país, portanto, eu estou preparadíssimo, Berg, preparado demais para poder contribuir, eu já contribuí através do meu trabalho como parlamentar, ajudei já a minha comunidade em alguns projetos sociais, como a pavimentação da vazante, ajudei naquela ciclovia, porque a voz do vereador, às vezes, ela é muito, o eco dela não consegue chegar a nível de união, a nível de Estado, porque já lá tem uma representação, que já é um deputado estadual na Assembleia, que já é um deputado federal no Congresso Nacional, mas aí, a nossa voz, porque apesar de ser uma obra do Estado, nós tivemos contato com deputado estadual e pedimos através dos ofícios e não requerimentos, ofícios enviados, encaminhados para o governo do Estado, para incluir a implantação de uma ciclovia justamente aqui do alto Tiradente, pegando aqui dessa rotatória, desse posto aqui do posto de gasolina, eu chamo posto de gasolina do Biratã, mas não é dele, no momento agora quem está funcionando lá é o Maxliano, essa ciclovia foi feita toda, porque é o seguinte, quando veio a obra em si, o projeto da topografia, aí eu perguntei, eu morava na Vazante, aí eu perguntei, o cara passou lá em casa pedindo água, não é quando estamos fazendo aqui uma topografia para poder renovar essa CE, aí eu perguntei, tudo bem, tem uma ciclovia? Não, tem não, aí comecei, e o pessoal dizia, mas tu está ficando louco, não vem não, e aí quando depois de muito tempo, você sabe que vem a topografia, aí depois vem o projeto em si, com o orçamento, e eu mandei os ofícios e depois vêm as respostas para poder fazer uma ciclovia, aí chega lá em casa, um dia, quem é Giovanni da Vazante? Ah, eu sou eu, pai, é porque tem uma, incluir aqui no projeto uma ciclovia, fazer uma revisão no projeto para incluir uma ciclovia, aí eu sou, opa, que bom, aí pronto, acompanhei também esse trabalho, e muitos trabalhos nas comunidades rurais, eu, como eu vim do campo, Bergui, filho de agricultor, meu pai era agricultor, também foi carcereiro, mas era, hoje é o agente prisional, certo, e nunca deixou, nunca abandonou o campo, nunca abandonou, meu avô era agropecuarista, nasci no Corcunda do Meio, e aprendi, há muito novo, com cinco anos de idade, a trabalhar mesmo na agricultura, de sequeiro, juntamente com a minha família, principalmente o meu pai, que trabalhava demais, e aí, eu venho do campo, e eu tive a oportunidade de estar vereador, e, como a dificuldade de água é muito grande, eu trabalhei aquelas adutoras, né, adutoras do Corcunda do Meio, da Florilês, da Caraúba, da Pera da Mesa, da Vaca Morta, da Tapera, Boa Esperança, Cacodé, Fazenda Batoque, Lago da Traíra, acho que eu já falei, eu sei que foram, melões, poções, Volta 1, Volta 2, a Tapera, essas comunidades pertencem ao distrito de Uiraponga, da zona rural, né, e, para mim, foi uma felicidade muito grande, também participei daquela adutora da linha base de baixo, todo o processo ainda, não tinha nenhum projeto ainda, participei da aliança, da adutora da aliança, da filipa de baixo, né, então, a gente, é, é isso que nos dá prazer na política, a gente já contribuiu com a água encanada nas casas das pessoas, porque o vereador, o papel do vereador é legislar e fiscalizar, claro, isso é função típica, o vereador, assim como é função típica do executivo executar, como é função típica do, do judiciário, do poder judiciário, julgar, mas não impede, não podemos ficar limitados, apenas, em fiscalizar e legislar, o vereador, ele tem que andar nas comunidades, ele tem que buscar conhecer as necessidades de cada, de cada região, de cada distrito, de cada localidade, de cada bairro, de cada comunidade, ou seja, das pessoas, de modo geral, pra poder fazer o trabalho coletivo, o vereador não executa, como eu estava falando há pouco tempo, não impede do vereador elaborar os projetos sociais, e aí, buscar, a força que é justamente o executivo que vai executar, elaborar os projetos, fazer o orçamento, ó, tá aqui, nós temos esse projeto, e aí vamos, é, pedir ao gestor municipal, ou então, unir força com o gestor municipal, juntamente com o deputado estadual, ou mesmo o próprio gestor, o prefeito, e numa secretaria de infraestrutura, por exemplo, pavimentação da vazante, a gente conseguiu através da secretaria de infraestrutura do Estado, e secretaria que foi os recursos pra poder atender aquela pavimentação da vazante, que foram mais de 10 mil metros de calçamento, certo, na época foi mais de 500 mil reais, 527 mil reais, se fosse fazer hoje, era muito mais o valor, então veja bem, isso não impede do vereador articular, o vereador, ele, ele tem que estar sendo bem articulado, com as autoridades de representação política, pra quê? pra poder beneficiar, já que ele não executa, ele tem que pedir, é o papel dele, não é só fiscalizar, ele diz lá, peça, eu não peço pra mim, eu peço pro povo, peço pra minha comunidade, tá aí as adutoras, onde eu acabei de falar, que foram, elaborei os projetos, a topografia, eu acompanhei as medições, todas elas, fui muito criticado, muito, disseram, tu é louco, isso não sai não, porque é o seguinte, eu fazia parte, eu era vereador, e fiz parte, como membro, do comitê, gestor municipal, do Água para Todos, tá certo? Municipal, e aí, o Edmundo, era um do, era presidente, e muito trabalhador, e eu falei, Edmundo, nós temos água do canal da integração, que é o eixão das águas, que vem do Castanhão, esse canal cortou, o canal todo, é 255 quilômetros de canal, cortou, só uma hora nova, 90 quilômetros de canal, nós temos água ali, para beneficiar, as comunidades do Iraponga, certo? Principalmente, aquelas, a parte rural, porque o Iraponga, tinha uma adutora lá, é tanto que depois, teve que também, buscar, alternativa, definitiva do canal, porque você soube, daquele problema de água, e tudo mais, do Santa Rosa, do livramento, livramento, a captação lá do, da sede do Iraponga, então, eu vendo, a possibilidade, de captação, a fonte, era o canal da água, água boa, então, vamos fazer, elaborar os projetos, porque, a água nós temos, a fonte tem, vamos elaborar, que vai dar certo, e eu pensando positivo, com muitas críticas, recebi, muita pancada, quando eu estava, fazendo as reuniões, para fazer os cadastros, e sempre, em uma reunião, de 30, 40 pessoas, 50 pessoas, de cada comunidade, sempre tem, 2, 3, 4, 5, que o caba, leva pancada, e ali, educadamente, respeitosamente, a gente respondia, dentro das nossas, limitações, de conhecimento, e aí, até que deu certo, fiz a topografia, acompanhei, acompanhei as medições, acompanhei os projetos, acompanhei as associações, até o governo do estado, todas elas, que foi através das associações, a liberação dos recursos, para poder elaborar, a execução da obra, e isso foi, para mim, uma alegria muito grande, porque hoje, eles têm água encanada, e eu participei, coisa boa, desse processo todo, até a finalização, acompanhei a obra todinha, da escavação, até, abrir a torneira, e com água encanada. Giovanni, por que, você aderiu, o grupo do Vanderlei? Veja bem, Berg, essa pergunta, já foi feita, a minha, toda entrevista, é feita, eu já respondi, muita gente está sabendo, agora veja bem, eu tive um problema sério, no meu grupo, como nós temos, problemas na nossa vida, né, é, satisfação, por conta de alguns acordos, que não foram cumpridos, que me prejudicou, me prejudicou politicamente, e financeiramente, porque, eu tinha, apenas o mandato de vereador, e a outra fonte de renda, que eu tinha, era uma vacaria, né, e tive que me desfazer, né, para poder honrar, meus compromissos, é, do dia a dia, e a política, ela envolve, é, muito trabalho, né, o vereador, ele ajuda, antes, durante, depois, é direto, não para, eu não tinha mandato, então, quem me procurava, eu estava sempre atento, principalmente, na área da saúde, na área da saúde, eu, eu, fazia de tudo, quando eu via uma pessoa doente, era um exame, uma cirurgia, para resolver, a gente trabalhava, dioturnamente, certo, era incansável, e, como os acordos, não foram cumpridos, me prejudicou, e, isso, antes, da eleição, e, depois da eleição, eu, eu não pretendia sair do grupo, só que, aí, eu, foi feito, outro acordo, que não foi cumprido, e, aí, machucou muito, não só a mim, mas também a minha família, porque, acordos têm que ser cumpridos, mas, olha, na política, quem não cumpre acordo, em política, não funciona, não funciona, porque, eu tinha, por exemplo, eu tinha, eu tinha ficado fora, o PMDB, eu tinha ficado fora do Legislativo, da Câmara, o PMDB, que estava no mandato comum, era o Michel Temer, ele era o presidente da República, o meu partido, era o PMDB, certo, então, veja bem, o Eunício Oliveira, era senador do PMDB, votado por mim, em Morada Nova, como vereador, votando dele, sempre votando, e, também, o Eunício Oliveira, além de ser senador, da República, representando, representando o Estado do Ceará, ele também era presidente, chegou a ser presidente, do Congresso Nacional, presidente do Senado, porque quem preside o Senado, preside as duas casas, preside também o Congresso Nacional, então, veja bem, eu vejo uma falta de respeito, muito grande para o soldado, quando você fica, fora da representação política, porque você, você abnegou, várias profissões, como eu era auxiliar de enfermagem, pequeno produtor rural, que me desfiz, das minhas coisas, eu acho, uma falta de respeito, com o soldado, caindo no chão, sangrando, e o partido, eu fazendo parte desse partido, e eles me deixaram, me abandonaram, no momento que eu mais precisei, da minha faculdade, com o meu filho, fazendo faculdade de Direito também, com a minha filha, fazendo faculdade, todos eles me abandonaram, ou seja, me deixaram cair no chão, sangrando, então, meu irmão, isso me machucou muito, a minha família também, e eu não tive outra alternativa, porque o Vanderlei, também não tinha pretensão de ir para o Vanderlei, sou bem sincero, porque eu não acreditava no Vanderlei, eu não acreditava, porque, de tanto ouvir, a gente ouvi falar mal, e era oposição, e, o, o Edmundo, primeiro foi o Paulo Neto, o Paulo Neto, meu amigo, de faculdade, me procurou, e disse, o Vanderlei, rapaz, vamos conversar com o Vanderlei, você está aí, nessa situação aqui, vamos conversar com ele, para lá, aí eu disse, não, macho, eu não pretendo conversar com o Vanderlei, depois chegou o Edmundo, na minha casa, muito meu amigo também, rapaz, vamos conversar, eu disse, rapaz, não, macho, eu não pretendo conversar não, até que, depois veio o Marquindana com o Edmundo, novamente, até que nós marcamos, um encontro, aí conversamos, a primeira vez, só mesmo, uma conversa, aí conversamos bem, cinco vezes, acho que foi na, a última vez que eu fui, eu fui decidido, para dizer, não, estou com você, porque deve é, estamos juntos, a última, acho que foi a minha quinta vez, mas aí, foram cinco meses de conversa, para mim conhecer a pessoa, porque é uma coisa, a pessoa falar de mim, outra coisa, Berger, porque as pessoas, nós temos um defeito muito grande, de fazer pré-julgamentos, verdade, antes de conhecer uma pessoa, nós julgamos, às vezes, até pela roupa que ela se veste, nós julgamos as pessoas, isso é um erro, é uma falha gravíssima, que nós não podemos cometer, julgar a pessoa, pela aparência, então, e, isso é, é, é muito triste, então, veja bem, como, eu não tinha conhecimento, com o Vanderlei, eu fui conhecer primeiro, fui me conhecer, e tal, ou seja, vou dizer aqui, no bom sentido aqui, um namoro, um namoro político, fomos namorar, conhecendo um outro, e passei a conhecê-lo, de verdade, não é aquela pessoa, que a gente, que eu pensava que era, pronto, é, eu trabalhei na Câmara Municipal, Geovani, e, eu gostava muito, quando você, ia para a tribuna, falar, porque o seu discurso, era top, né, você sempre falava, com entusiasmo, com segurança, e, eu tive de ver, muitas vezes, no seu discurso, justamente, você, como situação, que passou aqueles, quatro meses, como oposição, que você, batia no Vanderlei, mesmo, eu tive de ver, se, se não for assim, você me corrija, então, isso acabou, vamos dizer, essa conversa, que você teve, esse namoro, como você falou, foi realmente, para você conhecer, e, você, retira, o que você falou, naquele tempo, na Câmara, ou não, veja bem, na política, tudo isso, faz parte, quando você, está na oposição, e, 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 outra situação, então, existe, uma adversidade aqui, adversários, né, a questão, de bater, foi justamente, você está falando, dos quase cinco meses, que eu batia, na gestão, na gestão, né, entendo, a única coisa, que tem, eu batendo, no Vanderlei, na pessoa dele, que é um assunto, que eu, que eu, errei, que é justamente, um problema dele, com, com o Banco do Nordeste, que não me cabe, não tem nada a ver, eu não tenho, olha, a vida particular, das pessoas, não nos interessa, verdade, né, isso aí, eu, 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 entendo, que foi um erro meu, só tem isso aí, mas o resto era gestão, eu bati na gestão, eu era oposição, era papel meu, então, veja bem, não tem nenhum problema, essa questão, é natural, é natural, eu conheço pessoas que, que eram quase intrigados, e passaram, hoje é quase irmão na política, pessoas que nem se falavam, né, e isso acontece, porque a política, ela é dinâmica, né, verdade, ninguém é obrigado, a ficar com ninguém, pro resto da vida, nem no casamento, porque eu tenho, eu tenho uma família, é uma base de tudo, é uma referência, pra qualquer, outra, outra coisa, outra, uma função, a família é primordial, é a premissa de tudo, então, nessa questão, nós temos que ter em mente, que ninguém, ninguém, tá obrigado a ficar, o resto da vida, com candidato A, candidato B, candidato C, inclusive, quando os acordos, não são cumpridos, né, então, eu poderia muito bem, na época que deixei de ser vereador, estar trabalhando, no DENOX, Departamento Nacional de Obras, que aconteceu, eu tinha capacidade pra isso, já universitário, certo, né, eu tinha capacidade, porque, o Eunício Oliveira, na época, ele era, o presidente do Congresso Nacional, né, e o DENOX, praticamente, o PMDB, mandava no país todo, então, um órgão federal, em qualquer outro órgão, federal, ou seja, os cargos de confiança, que, que pode ser aproveitados, com pessoas, soldados, que podem contribuir, que podem trabalhar, como a gente, a gente trabalha, que tem conhecimento, busca, se não tem, mas busca, se adequar, a um cargo que você vai exercer, então, meu irmão, é, 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 não cumpre, e aí, se separa. Está gostando do grupo dos trabalhadores? Rapaz, eu gosto do Vanderlei, do trabalho do Vanderlei, né, é, é como eu falei para você, eu, eu, porque, uma coisa, eu tenho vários amigos, né, do partido, meus amigos, né, se não fosse o Vanderlei, eu não estaria no PT, eu estou lá por conta do, do Vanderlei, porque é o meu líder. e se tivesse ganhado a eleição, aí, provavelmente, você estaria no mesmo, mesmo barco, não se sabe, não se sabe, ia depender do andar da carruagem. É, não se sabe, ninguém pode prever o futuro, né, então, naquela época, ou seja, seria ainda um futuro incerto, é incerto, né, mas, é, eu estou gostando do trabalho do Vanderlei, é um homem aguerrido, eu vejo que, podem falar dele do que quiser falar, mas, que não pode falar dele como, é, que ele não é trabalhador, porque ele é trabalhador, é um prefeito presente no município, nós estamos vendo a olho nu, não precisa nem de microscópio, não, certo, então, é, é algo que me chama a atenção, né, e, isso é bom, para morada nova, ter um prefeito, como nós temos hoje, que não tem frescura, que está, faz um gabinete, no meio do mato, e, atende o povo lá, ou seja, as obras, acompanha as obras de perto, então, isso, é, aos nossos olhos, é algo maravilhoso, de ver isso, porque, a gente fica muito alegre, contente, quando nós temos um gestor, que tem vontade de trabalhar, que quer trabalhar, que quer produzir, e, ele é isso mesmo, é aquilo mesmo. a sua história política, com, vamos dizer, nos grupos dos caborets? Eu iniciei minha história, minha vida política, no grupo dos caborets. Depois que, que você saiu, Geovane, do, do grupo, você, teve alguma conversa com o Glauber, já teve de ver ele em algum canto, e conversado, ou, depois que você saiu do grupo, cortou, todos os laços? Não, depois que, eu, eu, eu deixei de, não fui mais eleito, fiquei fora do parlamento, ele não andou mais na minha casa, né, ele não pisou mais na minha casa, é, eu ainda andei na casa dele, acho que duas vezes, por duas vezes, né, e, tivemos alguns contatos por telefone, né, uma pessoa que, que eu gosto muito, é o doutor Paulo Sérgio, cidadão do bem, gosto muito dele, era quem andava na minha casa, como interlocutor, né, do partido, do grupo, muito saudado também, e, e sempre atendi ele muito bem na minha casa, sempre atendi, tentando, né, mas, infelizmente, não deu certo, né, perdemos o contato com o, que eu tinha, eu tinha o Glauco como líder, né, né, então, perdemos o contato, me abandonaram, me deixaram, pronto, fazer o que? Fazer o que? Giovanni, uma opinião, a nossa vida, ela é feita de escolhas, quem decide a sua vida é você, é verdade, viu, olha, não vamos aqui ser hipócrita, todos nós temos as nossas necessidades, as nossas carências, como seres humanos que somos, e, e nós não somos, é, muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes os erros, nós aprendemos com ele, viu, Berg? e isso é importante, porque, quem é que, quem é que nunca errou na vida? Agora, ah, porque você era, era de um partido, agora é do outro, não presta mais, então, peraí, quer dizer que, eu só era bom quando eu estava no partido lá, para defender, para suar, para trabalhar, nunca tirei umas férias, durante a minha vida toda, a minha vida toda trabalhando, no grupo, nunca viajei com a minha família, para canto nenhum, pode buscar aí, Facebook, pode buscar, se tem foto com a minha família, em alguma cidade, a não ser Fortaleza ali, ninguém, praticamente, não saia de casa, só trabalhando para o povo, e para o partido, quer dizer que, eu só sou bom, quando estou no partido, quer dizer que, se eu não estiver no partido, não presto mais, que pensamento é esse, que eleitor é esse, é verdade, ou seja, que grupo é esse, que quando você sai, não presta mais, você só prestava para servir lá, para defender, para trabalhar, para pedir voto, para suar, para dar seu sangue, como eu fiz, quer dizer que, eu não presto mais, quer dizer que, a minha essência, acabou, o meu, a minha amizade com o povo, o respeito que eu tenho com o povo, a forma de tratar o povo, o atendimento, a forma de atender o povo, que eu atendo ainda, não deixei de atender, eu não sirvo mais, está errado Bergui, está errado, olha, na política, nós temos que respeitar as pessoas, independente da co-partidária, Giovanni, mas isso acontece, aconteceu, ou está acontecendo? de você ouvir falar, porque você saiu, você não presta mais, meus filhos, quando eu saí, eu fui, jogaram pedra demais, tu é doido, macho, não me mataram, não sei porquê, assim, no bom sentido, mas, se pudesse, eles tinham, assim, rapaz, denigriram demais, a minha imagem, a minha imagem, nas redes sociais, eles denigriram demais, eles formaram um grupozinho, para poder denigrir mesmo, para bater todo dia, era, era constantemente, a minha família, meus filhos, a minha esposa, todos nós, quando via, eles choravam, e eu não, eu não choro com pouca coisa não, mas eles choravam, eles mentindo, olha pai, estão falando de você aqui, que eu tinha me vendido, cadê? Eu cheguei aqui, numa moto aqui emprestada, eu cheguei aqui, numa moto emprestada, para chegar aqui no seu estúdio, vim de capacete, entrei no seu banheiro aqui, para rentar o cabelo, foi ou não foi? Foi. Então, cadê? Essa venda, cadê esse dinheiro? tem que ter respeito pelas pessoas, pelas famílias, você tem filho, eu tenho um filho, eu tenho esposa, pessoa pegar e mandar pagar, para denegrir mais as pessoas, mas formar um grupo, isso é triste, mas essa forma de fazer política, graças a Deus que eu aboli, eu não quero participar, mas olha, se for para denegrir mais as pessoas, se for para denegrir mais as pessoas, eu estou fora, vamos fazer situação, ou oposição, de forma responsável, mas sem atingir a honra, e a imagem de ninguém, porque liberdade de expressão, não dá o direito, de denegrir, de acusar, que é isso, acusar, papel de acusador, nesse momento difícil, Giovanni, que você passou, você pensou em algum momento, desistir da política? Não, nunca deixei em desistir da política, primeiro, que eu tenho uma fé muito grande em Deus, no meu criador, eu entendo uma coisa, eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar bem, há momentos na nossa vida, que nós temos que passar, e nós não entendemos, porque, nós temos projetos, nós temos planos, mas é só Deus que conhece o nosso coração, e é Ele que sabe o que é melhor para nós, às vezes, Ele te coloca em uma situação, mais difícil, para te maldar, Ele coloca em uma caminhada, você está aqui nos pastos verdejantes, aí depois vem o seco, ou então o deserto, e Deus te coloca no deserto, para te preparar, para a vida, nem tudo é exame de conforto na vida, na verdade, quando Deus, coloca você no deserto, o teu nível, de aprendizagem, de conhecimento, ele fica elevado, ele se eleva, o homem que passa pelo deserto, é tremendo, eu digo isso porque eu passei, não só por um, alguns desertos da vida, e eles me ensinaram bastante, e hoje eu estou preparado, estou preparado, porque Deus conhece as nossas limitações, Deus é amor, é algo tremendo, é algo tremendo, sou um cristão, verdadeiramente acredito no Cristo, o Filho de Deus, e ele, e ele, Deus, e Jesus Cristo, tem planos para a nossa vida, certo? Por mais que você esteja passando pelo momento difícil, nunca deixe, nunca perca a sua fé, nunca perca a esperança, na hora que o homem perde a esperança, ele perdeu, tudo, perdeu a coragem, você perde tudo, você pode perder tudo na vida, menos a sua fé, a sua esperança, e a coragem de continuar lutando, mesmo sangrando no chão, como eu estava lá, caído, mas, eu não tive um líder para, porque o seguinte, soldado na guerra, ele é treinado, para que quando você estiver sangrando, os outros soldados, é treinado pelo general, não deixar um soldado caído, no chão, estando vivo ainda, e nem, até mesmo morto, se você quiser tirar de lá, tem que tirar, e estando vivo, principalmente vivo, gritando, pedindo socorro, o líder, o general, o capitão, ele treina seus soldados, para poder mutá-lo nas costas, aqui nas costas, e tirar de lá, e salvar a vida dele, então, é dessa forma também na política, na política, tem que funcionar assim, porque eu me dou, na política eu me dou, e o meu grupo me conhece, eu trabalho, eu não fico, eu vou para cima, na linha de frente, na linha de frente, se for para matar, vai matar logo, o soldado, eu sou daquele soldado, de linha de frente, eu não abro não, Giovanni, eu quero, uma opinião sua, particular agora, hoje, a gente tem, Vanderlei, tem Edinho, tem o Glauber, tem o doutor Luciano, e tem outra senhora, que eu não estou lembrando o nome agora, mas, enfim, você, na sua opinião, você acha que hoje, o Glauber, era para apoiar o Edinho, ou o Edinho, apoiar o Glauber Castro? Ô, Berg, na política, essas questões, partidárias, e de pré-candidaturas, é interessante, cada um, ele quer galgar o seu espaço, político, o campo, o espaço, aquela, então, veja bem, é um direito natural, de cada um desses nomes, que você citou, do grupo, do meu grupo agora, que é meu adversário, isso, não vou falar da vida de nenhum, para mim, eu não tenho nada contra nenhum, que a vida pessoal de ninguém, na política, nós temos, as nossas insatisfações, que eu já falei, cada um tem o direito, cada um tem o seu direito, de ser pré-candidato, e futuramente, lançar a sua candidatura, no momento oportuno, que é a legislação eleitoral, né, diante da própria lei, então, é um direito natural, cada um quer, quer, quer ter o seu espaço, eu vejo o Edinho, como um bom candidato, menino novo, menino trabalhador, certo, só que é meu, nós somos oposição, eu tenho partido, hoje eu sou o Vanderlei, a Bruno não arreda o pé, um milímetro, eu já disse a ele, ele não arreda o pé, então, veja bem, isso não impede, de eu conversar com o Edinho, como um amigo, foi vereador comigo, durante oito anos, eu estive no parlamento, juntos, é meu amigo, particular, né, então, assim, vejo também o doutor Luciano, como um, um, um homem empreendedor, um empresário, um homem de visão, né, que também, tem o seu direito, de ser candidato, isso é natural, na política, agora, é, já vimos, é, essas pré-candidaturas surgirem, e depois, se unirem, né, não estou dizendo isso que vai acontecer, né, mas cada um tem o seu direito, inclusive, cada um tem partido, um é do PSD, o outro é do PDT, o outro é do, do MDB, cada um tem partido, então, cada um pode lançar, fazendo as convenções partidárias, né, vai homologar o nome, e cada um vai, apresentar suas propostas, seus projetos, então, assim, eu vejo que, é, está meio complicado, a situação lá, mas o Vanderlei, é pré-candidato, né, já lançou sua pré-candidatura, não vejo nenhum impedimento, por conta daqueles, quase cinco meses, isso aí, é o que falam, né, que, existe jurisprudência, existia no passado, existia uma, uma, uma divergência, dos tribunais, e do próprio TSE também, uma divergência, nessa questão, é, porque é o seguinte, a Constituição, ela veda, o terceiro mandato, ele é vedado, proibido, só que é o seguinte, a oposição, no lugar de trabalhar outras coisas, está trabalhando errado, dizendo que ele não pode ser candidato por conta dos cinco meses, agora, fundamentado em que? Aí, vamos lá, hoje, o pensamento do TSE, atualmente, no julgamento, de um prefeito, em água preta, no Pernambuco, o julgamento, ele, ele foi candidato a prefeito, em 2008, ganhou a eleição, assumiu o quadriênio, quando foi em 2012, ele foi candidato, ele foi para a reeleição, perdeu a eleição, por conta do que ganhou, estava indeferido, aguardando o julgamento, do tribunal, ele assumiu, de janeiro de 2013, a agosto de 2013, quando foi em 2016, ele assumiu oito meses, quando foi em 2016, ele foi candidato, pode pesquisar aí, a cidade de água preta, no Pernambuco, o cara está no mandato lá, aí ele ganhou a eleição, em 2016, o Ministério Público Federal, pediu, a cassação do diploma dele, de prefeito, de prefeito, o diploma, ele foi, entrou com, com recurso, tal, ganhou, no TRE, quando chegou no tribunal, ganhou também, por unanimidade, de prefeito, ou seja, o entendimento do TSE hoje, é que, esses oito meses, que o prefeito passou lá, é um mandato precário, que houve alternância do poder, quando ele foi candidato em 2016, ele já não era, o prefeito, porque o prefeito que ganhou, ele retornou, terminou o seu mandato, assumiu o resto do mandato, então, veja bem, houve aqui, esse mandato aqui, ele não caracteriza, o terceiro mandato, então, ele vai servir de espelho, de norte, porque é jurisprudência, jurisprudência, para o próprio Vanderlei, e para qualquer outro, que esteja na mesma situação, que assumiu um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, é jurisprudência do tribunal, unanimidade, esse é o entendimento atual, dos tribunais, aí o cara fica colocando, uma consulta, de 2006, uma de 2008, uma de cidad, foi de 2017 agora, entendimento atualizado, então, nós temos que saber fazer oposição, aí perde a credibilidade, Berg, quando você, quando você faz uma oposição, porque, as pessoas querem ouvir aquilo, para satisfazer, o grupo, parte do eleitorado, perde a credibilidade, porque a gente está vendo, que está mentindo, isso não é bom, não é dessa forma, que faz política. Giovanni, vamos falar um pouquinho, de política nacional, para presidente, você votou em quem? Eu votei no Bolsonaro, no Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, você votaria em quem, para presidente? Veja bem, não terminou ainda o mandato, e nós temos que ter muita cautela, votei no Bolsonaro, não por conta de partido nenhum, eu votei no Bolsonaro, por conta, de algumas ideologias, que ele defendia, e que defende, e eu também defendo, por exemplo, eu votei nele, porque eu achava interessante, ele defender o cidadão de Berning, utilizar uma arma, agora para isso, porque é o seguinte Berning, as pessoas têm um preconceito ainda muito grande com armas, de certa forma é uma arma, é perigoso, assim também como um carro, um veículo, ele é perigoso, quem está conduzindo, tem que conduzir, quando você comete negligência, e a questão da negligência, ou então, acontecem às vezes os acidentes, tanto com uma arma, com um veículo também acontece, assim também como numa piscina, acontecem também os acidentes, isso é um descuido, e aí nós temos que ter em mente, que arma, no caso, de, o revólver, um exemplo, o revólver, ele está aqui em cima, ele é um objeto, o objeto, ele, é involuntário, então ele não, ele não mata ninguém, agora pessoas, utilizam de uma arma, de fogo, para poder tirar a vida, atingir alguém, é diferente, quem tem a vontade, é a pessoa, a vontade, ou a culpa, ou então, para se defender, na legítima defesa, quem utiliza, desses, dessas prerrogativas, é, a pessoa, que está, conduzindo a arma, ou tendo a posse em casa, ou tendo o porte, dele, poder, é, ter o direito, de andar armado, é, existe algumas restrições, em alguns locais, mas quem tem o porte, tem o direito, de conduzir, né, ele, aquela arma, então, veja bem, arma não mata ninguém, então, o cidadão de bem, quando foi privado, que é o estatuto do desarmamento, e poucas pessoas, não querem, não querem buscar conhecimento, e vai com a Maria, Maria vai com as outras, ouvi dizer, ouvi falar, né, mídia, não sei o que, ó, veja bem, o estatuto foi implantado em 2003, os nove anos anteriores, foi pesquisado, e os nove anos posteriores, o estatuto, aumentou o índice, de, de mortes com arma de fogo, foi aumentar, desarmar o cidadão, dificultou, o acesso, do cidadão de bem, possuir, tanto ter a posse, como ter o porte, de arma, dificultou, dificultou muito o estatuto, a lei, e aí, ficou bom para quem? Para quem comete, para quem, comete maldade, ou seja, o delinquente, o infrator da lei, que não está nem aí, ele vai buscar uma arma, de qualquer forma, ele não está preocupado, em ter uma arma, registrada, legalmente, né, ter o posse, com a nota fiscal, de passar pelos, aqueles requisitos, tanto de treinamento, como também psicológicos, para quem comete o mal, ele não está preocupado com isso não, agora o cidadão de bem, está sim, o cidadão do bem, ele se preocupa, em preencher tudo isso, para poder ele ter, eu acho desumano, você, tem o direito, de se defender, aí o cara invade a sua casa, você não tem uma arma em casa, aí o cara está com uma arma aqui, nervoso, está drogado, não sei, mas ele vem para cometer um crime, até para cometer estupros, nós temos visto, o cara adentrado na casa, e o cara desarmado, e o cara estuprar, até filho e esposa do cara, na frente do cara, para humilhar o cara, eu prefiro morrer, de coração, eu prefiro morrer, de que assistir uma cena dessa, e se eu tiver uma arma, legalmente, eu vou me defender, e defendo a minha filha, defendo meu filho, defendo minha esposa, com a minha própria morte, ou ele me mata, ou eu mato ele, está entendendo? Porque não é admissível, não podemos admitir, tamanha barbaridade, que acontece isso, no país inteiro, não só aqui, mas em outros países também, aonde tem a restrição, do cidadão ter o acesso à arma, geralmente acontece essas coisas, os caras invadem, a casa do cidadão, faz o que quer com a família, humilha, mata o cidadão depois, mata a família, quando alguém vai ligar, cadê o Estado para defender? Estava lá? Estava não. Então veja bem, eu busco assim, conhecimento, para poder colocar as coisas, de forma correta, e que as pessoas possam entender, que aquela arma, aconteceu um acidente com uma criança, e foi um descuido, acidentalmente, o cara colocou aqui, pegou, deixou no acesso fácil, mas se ele tiver um local, que ele guarde, como manda lei, um cofre, um negócio bem legal, que ele só tenha acesso a ele, ou então que ele possa ter um local, só ele mesmo que saiba, se for legalizada, que ninguém ou outra pessoa tem, só ele tem acesso, os acidentes acontecem, descuidos, como na piscina, morre criança, já morreram muitas, como o carro, já tem matado muita gente, e não foi tirado de circulação não, tem matado, que eu digo assim, o carro também, ele não mata ninguém, agora, quem está conduzindo, o cara comete ali uma, a negligência no trânsito, aquela questão, até culposo também, o crime culposo, o acidente, que ele também, às vezes não queria, não queria, ele não queria que acontecesse, mas por conta da velocidade, ele estava apressado, não sei o que, por um acidente, então, a pessoa causou, não foi o carro, a pessoa, a vontade, era ele que tinha, ele tinha a liberdade, de escolher, de ficar aqui, e ultrapassar, eu vou, vou ficar aqui, agora veja bem, os acidentes acontecem, com todas essas coisas, que eu falei aqui, com objetos, mas, eu sou, fortemente, um defensor, que o cidadão do bem, ele possa ter o acesso sim, tanto a posse, como o posto de arma, agora, para isso, tem que estar preparado, como eu estou preparado, para a política, eu não quero estar andando armado, eu estou preparado, para a política, para o parlamento, estou experimentado, hoje, eu sou um homem, experimentado, tanto pela vida, pela vivência de vida, experiência de vida, como também, conhecimento, profundo, em todos os trâmites, do parlamento, eu estou preparado, para isso, e quero dar, minha contribuição, e o Bolsonaro, como você falou, como eu estava falando, no armamento, é, o cara que defende isso aí, e eu acho interessante, foi isso que me levou, me cativou, a votar nele, assim também, como ele, o cara contra o aborto, se você partir, se nós, raciocinar aqui, e partir da premissa, que o feto, que está na barriga, da mãe, ou então no outro lá, o feto, ele, ele já é uma vida, então eu vejo algo assim, terrível, brutal, arrancar, extrair, destruir, uma vida, nós aqui, não queríamos, jamais, passar por uma situação dessa, ser destruído, como um objeto, então se você partir, da premissa, que o feto, é uma vida, é um crime, você arrancar, extrair, e destruir um feto, ou seja, destruir uma vida, e a própria, constituição federal, no artigo 5º, todos são iguais, perante a lei, são assegurados, aos brasileiros, e aos estrangeiros, residentes no país, o direito à vida, é inviolável, ou seja, são assegurados, tanto aos brasileiros, como aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade, do direito à vida, essa fundamentação, ela é, constitucional, e tem mais outras, por exemplo, a vida, ela está num, um direito, fundamental, num patamar, muito elevado, eu digo, está no patamar, mais alto, num grau, muito elevado, ou seja, para mim, no meu ponto de vista, você só tem direito, a outros direitos, fundamentais, como o direito à liberdade, como o direito à propriedade, se você tiver o direito à vida, se você não tem vida, você não tem mais liberdade, acabou a vida, se você não tem vida, você não tem mais direito à propriedade, acabou a sua personalidade, jurídica, ali, acabou, você não é mais ninguém, sem vida, ninguém é mais ninguém, acabou, então, o direito à vida, eu tenho uma frase, que eu criei sobre isso, o direito à vida, ou seja, a vida, é o nosso bem, mais precioso, o direito à vida, é uma força viva, que ela é viva, e a defesa desse direito, é inerente à preservação da dignidade da pessoa humana, então, eu vejo que aborto é algo terrível, que não podemos nem pensar nisso, agora, existem situações, para mim, a regra geral, eu entendo que não pode acontecer, mas exceções existem, e aí nós temos que ter isso em mente, que quando o feto está colocando, em risco, a vida da mãe, que já é uma vida, já tem uma personalidade, então, o médico, ele tenta salvar primeiro, a mãe, e aí, às vezes, acontece de fazer um aborto, e é permitido, pelos tribunais, quando se coloca em risco, a vida, da mãe, da parte oriente, mas, sim ou não, se as eleições fossem hoje, votaria novamente no Bolsonaro? Não dá para mim poder responder, porque ele não terminou o mandato, nós sabemos muito bem, que o mandato dele, não houve ainda nenhum indício de corrupção, nós não estamos vendo, denúncia não existe, diferentemente dos outros, que aconteceram, mas aí não terminou o mandato, nós temos que aguardar, para poder, para poder ver, ele finalizar o mandato, e, tem a questão do filho dele aí, aquela questão lá também, que está para ser julgado, apurado, ninguém está dizendo também, que o cara é culpado, acho que ele tem um direito de defesa. O Lula disse que o Brasil está em crise hoje, por conta do Bolsonaro, o Bolsonaro disse que o Brasil está em crise, por conta do PT, e o Geovane Barros diz o quê? Isso, rapaz, essa discussão, que, um ex-presidente, de um presidente, que coloca, esses seus, os pensamentos, nessa questão, isso é natural, que aconteça. Ó, nós não podemos aqui, deixar de reconhecer, o trabalho que o Lula fez no país, eu acho assim, nós temos que ser coerentes, que ele fez um grande trabalho, sim, como presidente, até mesmo, foi dois mandatos dele, e também teve mais um da Dilma, e mais dois anos do outro mandato, foram 12 anos de PT, e dois anos de PMDB, porque o Michel Temer, assumiu depois, depois do impeachment dela. Então, cada governo contribuiu sim, para o país, isso, os projetos sociais, que, né, que foram, que foram, é, constituídos, elaborados, né, isso é inegável, ninguém pode negar não. Agora, quando você passa mais tempo no poder, é claro que a pessoa erra mais, você tem mais probabilidade, por mais que não erre, mas a probabilidade é bem maior, o cara está apenas com, nós estamos em 2020, vai fazer agora dois anos de mandato, né? Dois anos. Finalizar agora em dezembro, dois anos de mandato. Então, é muito cedo ainda, né, não posso concordar com tudo que o Bolsonaro diz, o fato de eu ter votado nele, por conta, de ele defender aqui, a questão do armamento, que eu defendo, a questão do aborto, que eu sou contra, ele é contra, e bate comigo, e eu, eu vou votar nesse cara, entendeu? Então, veja bem. E a história dele também. É, e a história dele, e a história dele, que não tem envolvimento, mas o cara vai votar em PT. Bolsonaro já foi do PT, já. Já votou em Lula. Olha como a política é dinâmica. É verdade. E hoje chegou a ser presidente do país. Bolsonaro já foi petista também. Hoje está como presidente do país. Então, mas isso é bom para a política, nós termos uma direita, que antes era só a esquerda, né, e ter essa defesa, desses, desses, desses princípios, que eu chamo, o direito, da legítima defesa, o cidadão, que é um princípio, a legítima defesa, ela está lá, no código penal. O artigo 25, ela traz muito bem, expressamente, você pode, o direito, a legítima defesa. Como é que você vai se defender, se você não tem, uma arma de fogo, cadê a proporcionalidade, cadê, a proporcionalidade, você medir aqui, se o cara está armado, o cara vem com a arma aqui, como é que você vai defender, uma sua vida com, com um pedaço de pau, com uma arma branca, uma faca, um facão, e o cara com revólver? É verdade. A não ser que seja uma situação, que ele tenha favorável, e que possa pegar o cara, e derrubar. Mas, entenda, eu vejo que, essa questão, do Bolsonaro, e o Lula, é uma questão natural, de oposição, e situação, antes uma era situação, hoje oposição, e que o país, quando você passa, 12 anos no poder, e eu coloco também, o PMDB também, que passou, os 14 anos no poder aqui, o PT passou 12, desses 14, é natural, que o poder se desgasta, é natural, o BR, o poder, automaticamente, nós, nós homens, e mulheres, e jovens, nós pensamos sempre, em renovação, agora, essa renovação, nós podemos também, renovar, eu falo assim, renovar, nossas ideias, ah, quer dizer, que eu não presto mais não? Porque, eu, era, fazia parte de um grupo, agora eu estou no grupo, eu não presto mais, eu não sou mais cidadão não? se você renova as suas ideias, se você busca conhecimento, e se você se prepara, para poder, sempre, praticar o bem, da melhor forma possível, querendo sempre, o bem das pessoas, eu não vejo nada de mais, e você está em qualquer partido, ou PT, ou PMDB, ou PSDB, você é um cidadão, para praticar o bem, como lá no PT tem, como também no PSDB tem, e no MDB tem, no PSL também tem, agora, claro, quando parte, para a ideologia de gênero, essas questões ideológicas, como, a questão da liberação das drogas, que é um assunto polêmico, e, quando parte para o extremo, também, questões extremistas, demais, tudo em excesso, ele é prejudicial, tudo, né, eu votei, fiz, fiz parte da direita, naquele momento, né, defendendo, mas, tudo em excesso, é prejudicial, nós temos que ter humildade, e coerência, uma ideia minha, aqui agora, ela pode ser muito bem, ela pode ser mudada, lá na frente, se for para o bem, de todos, ela pode ser mudada, você vai aprimorar, e nós sempre, aprimorando nossas ideias, então, essa questão de renovação, ela está na, na nossa mente, está no nosso dia, né, ou então, inovação de ideias, e eu tenho muitas, mas, é muito as berg, é, Giovanni, você falou que, foi para o PT, porque o Vanderlei pediu, ou, você foi escolhido também, não, ele nem, ele não, ele não chegou a pedir, quando ele disse, deixa gravado aqui, que fica bem, ele está, ele está, assistindo, ó, quando ele me disse, que o PP, a minha pretensão, era ir para o PP, não, eu ia disputar com quem? Com os candidatos, de 500 votos, você tem que ir, você não quer, eu queria, você não queria? com a votação que eu tirei? Com certeza. Porque aí, quer dizer, mas aí, e eles fizeram uma reunião, e nós temos que, entender isso aí, eles fizeram uma reunião, rapaz, não vamos aceitar aqui, nenhum cara, acima de mil votos, não, porque, nós vamos disputar aqui, entre nós, então, me colocou, aí, quando ele falou isso, ele não precisou nem eu pedir, não, eu disse assim, olha, eu estou com você, traga a ficha aqui, que eu assino, só isso, pode perguntar a ele, se ele vier aqui, você pergunte, ele não pediu para mim, para o PT, eu estou lá, por conta dele, pela pessoa dele, né, e, sem, sem, sem problema isso aí, porque eu acredito hoje nele, né, o fato, nós sermos, éramos oposição, não tinha conhecimento, mas hoje eu sei quem é a pessoa, hoje eu sei, que é uma pessoa do bem, é um pai de família, é um homem simples, é um homem humilde, trabalhador, respeitador, né, é um homem que sempre está, é, nós estamos vendo aí, as obras acontecendo, na Morada Nova, em todo canto, os distritos, os PSFs renovados, as escolas, a própria vazante está passando por uma reforma, belíssima lá dentro, a UPA, a UPA, que vai ser inaugurada, agora, hoje, né, está sendo inaugurada hoje, né, então assim, rapaz, é algo tremendo, e outra coisa, é, o Wanderlei está preparado, porque, quando você entra na política, a gente não, a gente entra com pouco conhecimento, e depois você vai se preparando, você vai agregando pessoas, ao seu redor, os soldados, né, e aí, você vai buscando ali, trocando ideias, né, a gente troca ideias, e você vai buscando conhecimento, na política, e hoje o Wanderlei está preparado. E essa blusa vermelha, é homenagem ao PT, ou foi coincidência? O vermelho cubina, geralmente, com o escuro, né, por exemplo, essa calça aqui, ela, a gente pensa que é preta, mas ela, acho que é um azul escuro, bem escuro, então, combina o vermelho com o sapato preto, né? Bonito, né, Giovanni? Giovanni, estamos chegando ao final, do Aperte Play, mas antes, eu quero registrar aqui, a presença do, assessor forte aí, o Vladimir, seu cunhado, sempre está com você, em todas as batalhas, o que é que você tem a falar, desse rapaz aí, Giovanni? Rapaz, o Vladimir, é um cidadão do bem, ele é um, é um homem, eu chamo de abençoado, porque é um cara que, eu chamo ele de meu irmão, é o irmão dos meus, eu tenho 14, com ele 15, porque ele casou com a minha irmã, e, e, a recíproca, a recíproca é verdadeira, no sentido dele, ter preocupação comigo, e às vezes eu me preocupo com ele também, porque o, o amor, pelo próximo, é quando você se preocupa com, com seus semelhantes, né, quando a gente se preocupa, se o cara está bem, se o cara não está bem, então, quando a gente se preocupa com, com nossos semelhantes, é uma forma já de, de amor, você se preocupa, a forma, né, e ele tem, tem se preocupado muito comigo, né, com a minha vida, ele viu o meu sofrimento, ele presenciou de perto, o que eu passei, eu não desejo para ninguém, não desejo, foi terrível, certo, é, além do deserto, tinha um poço profundo que eu caí, meu irmão, escuro lá dentro, viu, e eu fazendo faculdade, não desisti, não desisti, em nenhum momento, pensei em desistir, até ruim para quem está estudando, né, Geogon, numa situação que você estava, fazendo uma faculdade, e ele presenciou tudo isso, o Vladimir presenciou, né, sofreu também, porque ele vira, e queria ajudar, mas, né, mas aí deu certo, graças a Deus, Deus é bom demais, né, e, às vezes ele coloca você no caminho, mais longo, mas é para te preparar mesmo, para preparar, preparar, e meu irmão, é o seguinte, eu, graças a Deus, eu, estou feliz, porque, eu não sou um homem hoje, que eu não tenho, muitos recursos, todo mundo sabe, eu sou um homem pobre, de recursos, é, financeiro, mas eu tenho uma riqueza, muito grande, muito grande, primeiro, é um coração bom, para praticar o bem, é, segundo, é que eu, busquei conhecimento, então, isso é um, é um, é um patrimônio, que eu tenho, que posso até repassar, né, quero distribuir esse patrimônio de conhecimento, com as pessoas, no dia a dia, e que, a outra coisa, é que eu estou preparado, preparadíssimo, preparado, para, um novo mandato, com renovação, de ideias, com inovação, de ideias, tremendas, para poder, contribuir, para com, a minha comunidade vazante, para contribuir, ainda mais ainda, com o homem do campo, porque lá, foi de lá que eu vim, e eu pretendo ainda, ajudar mais o homem do campo, através, do, do, do meu conhecimento, estando, claro, estando no parlamento, com representação, fica mais fácil, é, então, estou aqui, graças a Deus, que Deus tem, me, me ajudado muito, me dado muita força, eu tenho muita fé em Deus, que nós vamos ter dias melhores ainda, tá certo? ninguém leva riqueza, para onde nós vamos, é a sepultura, verdade, se você quiser, perseguir alguma coisa, aqui na terra, não persiga ninguém, não persiga dinheiro, persiga, o conhecimento, que aí você vai, você tendo conhecimento, as outras coisas, vão surgindo aos poucos, você vai, porque o conhecimento, ele nos liberta, ele nos liberta, até das coisas materiais, do apego material, verdade, então, o conhecimento, é, é, é um, é um patrimônio, que você tem, que ninguém tira, ninguém rouba, você pode juntar, muito dinheiro, pode acontecer, dia a dia, você ser assaltado, alguém entrar na sua conta, um hack, não sei, e, né, né, e você ser, é, tirar o dinheiro, roubar o dinheiro, uma casa, se destrói, um carro é roubado, quer dizer, patrimônio, nós temos que entender, que o conhecimento, ninguém rouba, é algo, tremendo, e eu tenho como base, Deus, que é um, tem uma frase, de Abraham Lincoln, ele foi presidente, dos Estados Unidos, esse cara, se você assistir a história dele, você vai ver o que é, perseverança, ele foi candidato, a deputada estadual, perdeu, foi deputado, a deputada federal, perdeu, candidato a senador, perdeu, candidato a vice, perdeu, bem umas sete candidaturas, sem êxito, e ele continuou persistindo, e na última, ele foi candidato a presidente, da república, dos Estados Unidos, e foi, e ganhou a eleição, Abraham Lincoln, ele diz uma coisa interessante, ele, é mais ou menos assim, eu até, entendo, um homem, olhar para a terra, e ser um ateu, mas, mas não, não é concebível, um homem olhar para os céus, olhar para o céu, e dizer que não existe um Deus, então, a minha base, espiritual é Deus, porque, quando você tem uma base espiritual, espiritual, que, quando você conhece as suas limitações, e, através da fé, ela te, te mantém, te mantém ainda, com forças, para lutar, né, e a minha outra base, que eu tenho, é a minha família, que também, pronto, é o meu maior patrimônio, é a minha família, e o outro, é o conhecimento, né, patrimônio que eu tenho, comigo mesmo, então, é isso aí, muito bem, Geovânio, quero agradecer mais uma vez, por ter vindo, para essa entrevista, para esse papo, muito interessante, muito legal, muito obrigado, quem agradece, sou eu, Berg, pelo seu convite, quando eu recebi o convite, eu fiquei, rapaz, eu vou, eu vou aparecer na televisão, mas aí, eu sei, eu conheço, o seu trabalho, você é uma pessoa, muito simples, você é muito acessível, não só você, mas a sua família, eu conheço, desde a, da câmara, quando você trabalhou lá, isso, né, e sei, do seu compromisso, com, com seus, é, internautas, eu falei aqui televisão, porque, praticamente, é uma TV, isso aqui é uma televisão, a gente chega lá, chega lá, então, só reforçar, mais uma vez, é, eu estou aqui, fiquei muito feliz, contente, com o convite, e, a minha alegria aqui, meu irmão, é imensurável, ou seja, não dá para medir, estar conversando com você, e conversando com, os seus ouvintes, muito obrigado, por essa oportunidade, que possa, eu possa participar, em outros momentos, com certeza, né, e eu acredito que, na, provavelmente, na, 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 na campanha, a gente possa, é, colocar nossas ideias, nossos projetos, que nós temos, de conteúdo, para os seus ouvintes, também, tomar conhecimento, que são muitos, é verdade, valeu, Giovanni, muito bem, chegamos ao final, do Aperte o Play, mas, antes, quero pedir para você, que está nos assistindo, que se inscreva, no meu canal, dá um like, manda uma mensagem, que vai ser um prazer, responder, beleza, tchau, até o próximo vídeo, e, 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 e,